Neste 27 de setembro, estamos comemorando dois anos de fundação do nosso PSD, o Partido Social Democrático. Neste momento, quero mais uma vez vir a público agradecer a todos os companheiros, todas as companheiras de todo o Brasil, que contribuíram para que adquiríssemos a dimensão que temos hoje, desde o início, deixando claro as nossas diretrizes, deixando claro quais seriam os nossos compromissos e, a partir daí, nos preparando para contribuir para o fortalecimento da democracia brasileira. Nos preparamos, participamos das primeiras eleições, as eleições municipais de 2012. Tivemos um resultado extraordinário. Elegemos mais de 500 prefeitos e mais de 5 mil vereadores. E agora, estamos nos preparando para as eleições do ano que vem, as eleições de 2014. Daí, sim, poderemos dizer que estaremos prontos. Todo o nosso processo de fundação, de criação, encerrado para, a partir de 1º de janeiro de 2015, com os nossos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, deputados, senadores, governadores, todos eleitos pela legenda PSD, prontos para lutar com o Brasil melhor, para o Brasil que tem identidade com tudo aquilo que entendemos que seja o melhor para o Brasil em termos de políticas públicas. importantes, portanto, a cada um de vocês, confraternize, festeje, temos muito para festejar. Temos também a consciência de que enormes desafios temos pela frente. E juntos, todos nós, vamos mostrar que o PSD é o melhor caminho para solucionarmos esses grandes desafios. Obrigado a todos e, mais uma vez, parabéns.